E aí galera, bom dia, tudo bem? Eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui do Coloquinho Kaiser entrando com o carro em X, vocês vão ver que vai ficar essa roda direita aqui apoiada na terra e a esquerda dianteira e a traseira direita, porém essa roda traseira aqui desse lado vai ficar no ar ou seja, ela era para patinar e é de lá parar, como tem o Coloquinho 100% seu carro fica em X, você continua usando o normal, isso aqui sem dificuldade, é alto mas olha a tranquilidade, para você assistir, sem acelerar muito, você não dá solavando o sistema de suspensão não dá solavando o chassi, os coxinhos do motor, o Corse 100A, já dá tranquilidade, ó